Que a vossa Beatriz Este lindo fado de Ricardo Ribeiro Do estilo marcado Quem não tem estilo marcado? E entretanto Ricardo Ribeiro tem um nome artístico Porque sou Beatriz Ribeiro Ok? Espero que vocês gostem Meus fãs de Youtube Sei que há muitos amantes do fado E este fado é para os amantes do fado Do meu canal Ok? Obrigada O fado tem não sei o que Que prende a vida da gente O fado tem não sei o que Que prende a vida da gente Com nada que se não vê Com tudo o que a gente sente Com nada que não se vê Com tudo o que a gente sente Deixei a vida a valer Nada mais podia dar Eu deixei a vida a valer Nada mais podia dar Agora para viver Vivo simas a cantar Se a tristeza Ao fado assistes E o fado assistes Se a tristeza Se a tristeza Ao fado assistes E o fado assistes Prefiro ser sempre triste Para não morrer de alegria Tinha o destino marcado Pois logo de pequenina Tinha o destino marcado Pois logo de pequenina Fiz do destino O fado do meu destino Fiz do destino de um fado, o fado do meu destino A minha vida renasce neste meu canto magoado A minha vida renasce neste meu canto magoado Cada um é para o que nasce e eu nasci para o fado Cada um é para o que nasce e eu nasci para o fado Obrigada, obrigada, obrigada a todos os meus fãs, muito obrigada